Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamire chegando mais uma vez. Hoje eu estou no Recanto Gaúcho, aqui em Foz do Iguaçu. Um lugar lindíssimo, fresquinho, agradável, tem uma bela história esse Recanto Gaúcho. E eu estou ao lado do senhor Dilson Ordakovsky, que vai falar um pouquinho sobre o Recanto. Tudo bem? Bom dia! Bom dia! É uma satisfação imensa recebê-los vocês aqui no Recanto Gaúcho, onde a tradição não tem luxo. É verdade! Aí diz assim o Recanto, nesse Recanto eu não nasci, eu nasci logo ali, atravessando o Rio Uruguai. E hoje eu estou aqui para divulgar a cultura gaúcha. Eu comecei a peleia aqui em 1993, só que nós começamos a explorar a parte comercial em 97. Antes nós só tínhamos para a festa, quando os artistas vinham para cá. Então nós recepcionávamos eles com churrasco, aí no galpão junto com o Duval. Nós temos um galpão aqui, o primeiro galpão, que foi criado em 1992. E aí em 97, como diz o gaúcho, fomos peleando, peleando. Aí quando a água bateu na barba, nós nos obrigamos a explorar o Recanto. E hoje nós estamos aqui há alguns anos, né? E o Recanto, como você disse, já foi bom. Nós trabalhamos muito com grupo de incentivo. O que é grupo de incentivo? É gente de primeiro mundo. Então, no atentado nos Estados Unidos, eu falo assim para muita gente, mas o que tem que ver os Estados Unidos com o Recanto gaúcho? Sim. Eu atendia muito grupo de incentivo. O que é grupo de incentivo? É as empresas, né? Que fazem um turnê, ficam no Hotel das Cataratas, ficam no Hotel Borbão, e aí fazem a saída aqui. Quando vão embora, eles passam pelo Recanto. Então é uma coisa simples. Nós mantemos a higiene muito, muito inérgica. Mas nós não botemos toalha na mesa. Depois você filma ali as mesas. Nós são tudo tábuas de seis metros e meio de comprimento por oitenta de largura. Tábuas históricas, que hoje tu não consegue mais. Isso aí eu consegui na época que dava para vir do Paraguai. Hoje não dá mais. E aí nós estamos aí, né? Com uma estrutura muito grande. Tem quarenta e seis mil metros quadrados, todo o Recanto. E o Recanto das Águas. Fica lá embaixo. Aí tem as piscinas. Aí tem os... Aí eu abri, tô abrindo. Já está aberto, tá funcionando, né? Que é o repouso do Tchê, pousada. Então ele fica próximo ao aeroporto aqui. Então a gente tem facilidade, por exemplo, do argentino. O argentino vai viajar, ele vem, faz um pernoite, deixa o carro aqui e nós levemos ele até o aeroporto. Daí estamos tocando, né? Estamos levando. Trocando seis por meia dúzia. Gaúcho, na entrada aqui, não lá na porteira, ali nas pedras, as pedras têm nomes de personalidades que por aqui já passaram. E passam até hoje? Todo artista, quando vem fazer um show no Recanto Gaúcho, né? Porque nós fizemos um show nativista. Não é baile. Muita gente confunde o nativismo com o baile. Baile, você vai lá no CTG Charu, vai lá na Estância, lá é baile. Nós aqui, agora esse show que nós vamos ter dia 15, é com o César Oliveira e o Jair Mello. Então, é para pessoas que gostam das raízes do Rio Grande do Sul, não desmerecendo outras culturas. Mas a cultura nossa é uma cultura bem esclarecida, é uma cultura autêntica e nós não temos esse negócio de meio termo. Então, nós estamos mantendo. Estamos mantendo o nativismo e fazendo show. Aí, cada artista que vem, daí nós botemos o nome lá naquelas pedras. Lindo. O que eu estou observando também, aqui tem bolicho do tio Léo, né? Tem bolicho. Agora, gente, milhares de fotos de personalidades que por aqui passaram. Agora, aqui nós temos também um palco, né? Onde os artistas se apresentam. É, nós temos o palco aí próximo ao Galpão, junto com o Du, né? Que é o palco dos Gaudeli. E aí, onde que o artista se apresenta, aí nós fizemos um cenário naquele tabulado, né? Botemos cadeira ali e daí o pessoal fica à vontade. Um fica sentado aqui, o outro fica ali no meio do bosque. E é assim que nós vivemos, né? Aí nós temos uma refeição e aí é o show de encerramento. Quantos alqueires tem o teu recanto? O recanto gaúcho tem, falta uns metros para 50 mil metros quadrados. São duas alqueires, né? É, uma alqueira é 24 e 200, então tem duas alqueiras e pouquinho. Agora, para você manter isso aqui todo organizado, Dilson, olha, gente, tem muitas novidades aqui. Para você manter organizado, tem que ter uma turminha legal. Eu trabalho aqui da seguinte forma, eu tenho de registro, porque é uma microempresa, né? Aline, que é a minha filha, que administra a parte financeira, né? Só que o dinheiro é eu que pego. Entendi, a melhor parte fica com você. Não, o dinheiro é o que cuido. Conforme o evento, eu contrato as pessoas. É diarista. Então, a nossa diária, a pessoa não vai vir de lá da cidade para vir aqui para ganhar 50 mil ou para ganhar 80. É a média que os hotéis pagam é 80. Oito horas. Seis horas, se não me engano. Mas eu não, eu é diferente. A minha diária é de 200 a 250 e vem abaixando. Então, eu prefiro ter mais qualidade do que quantidade de gente para trabalhar. Então, por exemplo, no dia das mães, nós temos 49 funcionários e ainda faltou gente para trabalhar. É para atender mil pessoas, né? Não é fácil. Mas aí nós trabalhamos com quatro bufês, né? Tem dois aqui no centro, dois ali em cima. E nós distribuímos bem a área, a praça de alimentação. E a gente vai levando, vai tocando. Deve ter uns 500 lugares aqui para almoço? Não. Aqui a capacidade nossa é de 1.200 pessoas, né? Porque ele é... Só vem uma parte aqui. Não, não. Ela é uma churrasqueria campestre. É ar livre. Então, você pode escolher. Se tu quiser nos galpões, tu fica nos galpões. Então, nós temos chuva artificial, que daí eu ligo as bombas, joga água no telhado para refrescar bem. E aí nós temos a área também de sombra, de sombrilho, como eu falo. Então, tem muita gente que gosta de pegar o prato e sentar ali, curtir com a família. E aí nós temos aí, trocando 6,6 doce. Já que você falou de água, mas aqui tem fogo também. Tem, tem fogo de chão, o Neide Bertucci. Esse fogo é um fogo simbólico, que nós acendemos no dia 29 de novembro de 95. E daí o Neide Bertucci veio a falecer no dia 3 de janeiro de 96. E aí, porém, nós não tínhamos posto o nome ainda do fogo de chão. Aí, como ele fez uma visita para nós aqui, ele, o Finado Vetorello, o Albino Rafaim, o Finado Rui, os três já morreram. Eu acho que eu estou na mira também. E, então, nós acendemos o fogo, daí botemos em homenagem ao Neide Bertucci. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já estou observando que as pessoas já estão chegando, ficam andando aqui pelo recanto e admirando tudo. Aqui tem desde uma ferradura de cavalo, uma roda de carroça, tem carroça, tem tudo que vocês possam imaginar. As pessoas, para entrar no recanto, elas pagam ingresso? Elas pagam um valor de R$ 70,00, mas elas têm direito a tudo. Aqui, à esquerda minha, estão os aperitivos. Lá no fogo de chão está o chimarrão, não tem custo nenhum. Aí, depois, tem a piscina, que já está, depois, se você vai descer lá embaixo, você vai ver, com água mineral. A nossa piscina não tem cloro. Então, a piscina nossa, ela é lavada na sexta-feira. Sexta-feira é lavada com máquina e é injeta que boa. E aí, depois, vem a água. A água é de poço artesiano, então essa água nossa é muito gelada. O que você gostaria de falar mais a respeito do recanto gaúcho, que eu não te perguntei e que é uma atração? Olha, as atrações aqui, é diferenciada, né? Por exemplo, o domingo, você não sabe, você pode ver, que horas que é, nem sei que horas são. O recanto gaúcho tem uma coisa, assim, que nós trabalhamos, por exemplo, hoje. Vamos fazer comida para quantas pessoas? Trezentos, trezentos. Deu as trezentos, o portão lá fecha. Então, eu não quero dar soco em faca de ponta. E eu sou uma pessoa que eu estou muito cuidado nessa parte, né? Então, é fatura total. Lá nós temos bufê de fruta à vontade. Alimentação, nossa, é tudo feito na hora. Eu não faço alimentação para ter aproveitamento do outro dia, porque nem posso, né? Não trabalho de rabo preso com funcionário, porque o funcionário, ele é bom, enquanto está ganhando bem, está tudo bem. Aí, tu faz qualquer coisa errada, ou eu tapo, eu tapo e sei, na cozinha, uma comparação. Ele diz, não, lá no gaúcho é isso. E não, o recanto gaúcho, eu tenho orgulho, orgulho, de dizer que nós não fizemos uma aproveitação de alimentação, de jeito nenhum. Aí, tu vai dizer assim, mas para, sobrar um arroz, dá para congelar, dá para fazer um bolinho de arroz, né? O feijão também pode. Agora, o resto das coisas tem que ser tudo descartado. O feijão está um bom virado. É, é isso. Por isso que lá embaixo, depois você vai descer lá, eu tenho criação de marreco, eu tenho criação de pato, eu tenho criação de ganso, né? É, gente, recanto gaúcho. O gaúcho dos olhos azuis é um gaúcho diferenciado. Você nasceu onde? Eu nasci em Porto Londeiro, na barranca do Rio Uruguai, em cima do lençol vermelho. Sou colorado, mas eu quero dar um quebra-costela bem chinchado para vocês e fico muito agradecido pela presença. Nesse recanto tem tudo o que eu quero. De um canto de um quero-quero a um relincho de um bagual. Nesse recanto eu não nasci. Eu nasci logo ali, atravessando o Rio Uruguai. E hoje estou aqui para divulgar a cultura gaúcha e dar um abraço. Nesse senhor que o cabelo não cresce mais, que é o Grembo. Eu conheço ele há muito tempo. Que Jesus te abençoe grandemente. Eu te desejo muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. E parabéns pelo recanto gaúcho. Eu fiquei apaixonada pelo recanto. Muito bonito mesmo. Muito obrigada com o carinho que você nos recebeu neste dia. Obrigado, obrigado. Tudo bem contigo, Aline? Tudo joia, Tamir. Vou te conhecer. Prazer o meu. Aline, vamos pegar esse ganchinho dele. Se caso ele partir ou ele falar assim, não quero mais. Vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha saúde, coisa assim. Você mudaria alguma coisa aqui no recanto do gaúcho? Recanto gaúcho? Eu acho que alguma coisa sim. Porque eu acho que a gente sempre muda alguma coisinha e outra. Enfim, como o recanto já tem 20 e poucos anos, acaba que... E ele já tem uma idade mais avançada. Então, às vezes, não aceita um tipo de ideia, uma coisa que acaba sendo... Enfim, mas mudaria. Não sei se melhoraria ou se pioraria, mas eu acho que faria. Bom, aqui nós temos o recanto gaúcho, mas aqui tem posada também. E essa posada, Aline, ela já tem desde o começo do recanto gaúcho ou é algo de pouco tempo? Não, é algo de pouco tempo. A gente tem dois anexos que a gente fala, né? A gente tem uma parte da pousada, que é Repouso do Tchê, que é desde 2016, né? E a outra aqui em cima é desde 2020. Mas surgiu numa... Vamos dizer assim, numa brincadeira. A gente fez alguns quartos e ficou acho que um ano ou dois anos aqueles quartos parados ali. Aí um dia, não, vamos colocar a pousada. Porque a gente recebia muito cliente do recanto e que às vezes falava assim, poxa, não tem uma pousada? Que daí queria passar o dia aqui no recanto, dormia na pousada e no outro dia saía. Aí ali surgiu a ideia. Aí a gente fez cinco quartos. E assim a demanda foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A gente trabalha com o pessoal de Foz, com estrangeiros, muitos argentinos, paraguaios, enfim. Então, e a demanda foi crescendo e a pousada foi crescendo e hoje está aí. Hoje tem quantos quartos a pousada? A gente tem 12. 12 quartos. Mas estamos construindo mais, né? Porque chega final do ano, por exemplo, o ano novo já não tenho, já está esgotado. Então assim, a demanda é muito grande. E como a gente está muito próximo do aeroporto, isso acaba atraindo muito hóspedes. Porque muita gente para aqui em Foz, faz as visitas, cataratas, né? E depois segue viagem. Então assim, a gente faz o translado até o aeroporto, né? A gente agrega um serviço. Então isso acaba atraindo, né? Hóspedes e enfim. E é isso mesmo que precisa, porque eles precisam ir para o aeroporto. Então já aproveita tudo isso. Sim, sim, sim. Então a gente tem que sempre estar agregando serviço, né? Para poder acolher eles, poder prestar um serviço legal, né? Assim, é tudo muito simples, mas é tudo feito com muito amor, com muito carinho, né? Por mim, pelo Francisco, que é meu braço direito aqui dentro na pousada. A gente faz com muito amor. Então eu acho que se a gente coloca um pouquinho de amor nas coisas, vinga. Dá certo. Dá certo. Eu sempre falo, dá certo. Quando a gente trabalha com amor e com alegria, não tem por que dar errado, né? Quanto tempo você está recanto do gaúcho junto com o Dilso? Ah, acho que é a minha vida toda. É? E nessa vida toda, algo que te marcou muito, assim, que ficou a marca, recanto, gaúcho, algo que aconteceu por aqui? Eu, quando começou o recanto, eu era adolescente, enfim, mas eu vi o esforço que meu pai e minha mãe tiveram para fazer isso acontecer, né? Porque não foi fácil, né? Me lembro muito bem, não foi fácil. Mas, assim, o que me marcou mais foi quando ela partiu, né? Que, para nós, é difícil, né? Assim, fazem já 22 anos, mas parece que ainda, eu ainda falo, eu ainda me emociono. Como diz, parece que foi ontem. Mas parece que foi ontem, né? Porque ela era o nosso alicerce. E, de repente, da noite para o dia, a gente se viu, a gente se encontrou sozinhos, eu e ele, né? Mas, graças a Deus, foi um momento, assim, muito difícil. Ainda hoje, ainda mexe muito com a gente. Mas a gente uniu as forças e... E continuaram. E estamos aí. E a vida continuou. E a vida continuou. E, enfim, a gente foi... Melhorou muitas coisas, cresceu muito, né? Faz 22 anos, então, desde a partida dela. Mas, assim, como a gente tem muito amor, muito carinho um pelo outro, né? Por mais que a empresa familiar saiba que não é muito fácil. Mas isso é normal também, né? Não é muito fácil. Mas a gente se ama, né? Então, eu sempre digo que com amor a gente faz acontecer. Faz. Faz acontecer, com certeza. Algo mais que você gostaria de falar a respeito do Recanto Gaúcho e também da Posada? Fique à vontade. Eu acho que, assim, o Recanto, a gente deu todo o nosso amor, todo o nosso carinho. A gente está aí, né? Recebendo as pessoas, tentando dar o melhor atendimento, tentando dar o melhor da gente, né? Por mais que seja simples, mas é a gente dar o melhor da gente. E a gente está aí. E vamos seguir firme, sempre, né? Isso aqui é a minha vida, é a vida dele. E, enquanto Deus nos permitir, a gente vai estar junto e vai estar aqui cuidando disso aqui. Verdade. Lembrando vocês que tudo que vocês viram aqui está lá no meu canal no YouTube, tá, gente? Entre lá, curta o nosso trabalho, se inscrevam. Deixe lá alguma pergunta, tanto para ela, para a Aline, quanto para o Dilson. Que nós vamos nos dirigir, né? Vamos voltar aqui no Recanto. Então, vocês de outros países que ficaram, assim, bem curiosos a respeito do Recanto Gaúcho, então, façam suas perguntas. Façam, pode fazer. Agora, a Aline vai passar para vocês o contato. Então, endereços eletrônicos, se você quiser, fique à vontade. A gente tem o nosso site, né? Que é recantogaúcho.com. O telefone fixo, que é 3529-8194. E o WhatsApp, que é o que manda hoje em dia, né? Verdade. É fácil. É 98419-8194. Lembrando que é 45, viu, gente? E lá no site, as pessoas vão ver tudo que tem aqui. Isso, isso. Daí tem todos os descritivos, serviços que a gente oferece, tanto da pousada, quanto do Recanto. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, nós, a nós. Amém, para nós. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Hoje eu vou curtir a natureza e um belo de um churrasco aqui junto com o Gaúcho. Fiquem todos bem. Que Deus abençoe vocês. E agora tem churrasco e tem show. Tchê. Tchau. Com as sessões itinerantes, a Câmara de Foz do Iguaçu está mais perto de você. Chame a família, junte os amigos, avise o grupo do bairro e participe. Venha conhecer as atividades e o funcionamento de uma sessão. Fale com o seu vereador. Suas sugestões serão ouvidas e encaminhadas à Prefeitura. Fique atento à data que a sessão itinerante vai acontecer na sua região. Participe e construa a Foz que todos queremos. Câmara de Foz. A Câmara de todos nós. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma